O iominnen e oi, 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 oi Clinton e a gente que eu só conheço, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, no vídeo de hoje eu vou ensinar como... No vídeo de hoje eu vou ensinar como decorar a sua barrinha do Google. É essa daqui lá, gente. Eu vou ensinar a condecorar essa barrinha, ok? Né? Então, primeiro você vai vir... É... Peraí... Primeiro... Deixa eu vir aqui na tela inicial do Google, né? Pronto. Não é aqui... É aqui, sim. Eu acho. Não é... Se estiver errado, eu digo a vocês aqui. Então, você vai vir nessa tela aqui que tem, né? Esses troços aqui, hein? Que tem o nome, pesquisar, pesquisar, coleção e mais. Você vai vir aqui nesses três pontinhos do mais. Aqui embaixo. É isso mesmo, gente. Ó. Você vai vir clicar nesse... É... Três pontinhos aqui embaixo. Ó. Você vai vir aqui... Meu Deus, eu cliquei num negócio ali errado. Tá pronto. Você vai vir e vai... Vai tá nessa tela aqui, tá bom? Tá nessa tela. Aí tem o histórico de pesquisas, recentes, lembredes... É... Personalizar... Ouide, guichite, sei lá. Alguma coisa assim. Aí você vai vir e vai pesquisar em... Vai clicar nesse nome aqui. Nesse nome aqui, tá bom? É... Você vai clicar em personalizar ouide, sei lá. Nome desse negócio. Prontinho, gente. Aí vai tá assim. Ok? Aí... Primeiro, a gente vai ver. É... A gente vai mudar esse... Negócio aqui, que é o G, né? Você vai clicar aqui, ó. Tá bom? Aqui nesse G. E aí tem como você mandar pra Google... Ou deixar um G mesmo. Eu vou deixar um G porque eu acho mais bonito. Tá bom? Agora é só fechar. Pronto. Agora você vai clicar... Deixa eu ver aqui mesmo. Ah, tá. É aqui. Você vai clicar aqui, ok? Eita, meu pai. Você vai clicar aqui. E aí vai ter vários estilos de coisas pra colocar. Né? Quer dizer, três estilos, na verdade. É o quadrado, o quadrado meio redondado e o redondo. É... Esses aqui, tá bom? O modelo tem. Então, eu vou usar, né? O normal. Agora você vai vir e vai vir aqui nesse negocinho da cor. Ok? E aí tem essas cores. Mas se você não quiser nenhuma dessas cores. Você vai vir e clicar aqui. E vai dar pra você colocar várias cores, ó. Se você vai querer clarinho ou escuro. Ou algo do tipo. Gente, eu vou colocar um lilás aqui só pra vocês verem como é. Por exemplo, esse lilás aqui, gente. Entendeu? Ó. Deixar assim. Pronto. Aí vai tá assim. Agora fecha, né? Gente, eu prefiro o... colocar um vermelho. Porque... sabe? Se colocar tipo assim, muito claro, ele vai ficar cinza. Essa... desse jeito. Então, eu não gosto. Então, eu prefiro colocar uma coisa vermelha. Mas eu vou colocar aqui um roxinho. Um... Por exemplo. Vou colocar aqui um ciano. 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 Ai, meu Deus. Cadê o ciano? Tô vendo aqui. Aqui tá ele. Hum. Deixa eu só ver como eu consigo colocar. Ai, que saco. Gente, não tá dando pra eu colocar. Um ciano. Mas então, vou deixar aqui no azul, né? E vou deixar mais clarinho assim pra ficar roxo. Pronto. Agora é só você vir... E fechar. E... Deixa eu fechar aqui embaixo, né? Que eu vou deixar aqui. Agora você vai vir e ficar nesse últimozinho aqui. E aí vai tá aqui o sólido. Pra ver se você... se você quer transparente, ou quer escuro mesmo, ou um pouquinho transparente. Eu vou colocar assim, gente. Ó. Eu vou colocar o meu sólido meio transparente. Meio não. Um pouquinho... É... Aí tem como você... Colocar... Voltar ao normal, ok? Que é só você clicar aqui em redefinir para o estilo padrão. Prontinho, gente. Aí... É só... Você vai clicar agora em concluído. E pronto, gente. Você vai sair aqui e vai tá já aqui, ó. Pera aí. Sua barrinha do Google. Pera aí. Sai daqui. Pronto. E vai tá aqui, ó. Sua barrinha do Google. Tá bom? Deixa aqui um vídeo. Aí, gente. Aqui que você coloca, tá bom? É... Eu vou ensinar como você colocar a barrinha do seu Google aqui, tá bom? Ó. Você vai vir e vai segurar a tela de fundo do seu... Você vai vir e vai segurar tipo assim, ó. A tela do seu celular, tá bom? Você só vai fazer assim. Segurar. E ficar segurando, por exemplo, soltar. Segurou. Segurou. Soltou. Segurou. Soltou. Aí, você agora vai vir aqui em widgets. Eu não sei qual é esse nome, como eu já disse, hein. E aí, vai ter várias coisas. Várias, várias, várias coisas. Vai ter... Aí, aqui tem o WhatsApp. Aqui tem o relógio. Pra você... Se você quiser colocar esse relógio. Ou esse tem como... Tem, é... O Maps, né. Tem o Google. E aqui, onde fica a barrinha, né. O Gmail. O... O Drive. O... O Contato. O Contato. Gente, peraí. Vou sair aqui se querer. Contato. Ai, meu Deus. Sai de novo, gente. Peraí. Contato. Contato. As configurações, né. Configurar. Vai ter o clima e o tempo. Que é a hora, né. A hora. É... A data. E o clima. Né. Que já tem tudo. Aí, aqui é o Chrome. Né. Peraí. Chrome. Chrome. Que acho que você pode colocar só isso aqui mesmo. Bem. E... Tem a agenda, gente. Eu... Eu coloco. Muitas vezes. Eu coloco isso aqui, ó. É só você pressionar. Tá vendo que ele já vai aparecer aqui, ó. Tá vendo, gente. Aí já vai tá. A hora. O dia. E... O... Sei lá, gente. O... Eu esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. Entendeu? Gente, parece que não é... É o... O clima, né. Ah, é. Um pouquinho. Aí, gente. A localização atual. Ok. Então, coloquei a localização. Tá certinho, gente. E tudo de bom. Aí, você colocou e tal. E tudo bem, ó. Tem como você também tirar. Que é só você clicar na barrinha. Né. Por exemplo, isso aqui, ó. Aí, ficou... A barrinha. Eu acho que não dá pra remover. É. Não dá. E, gente. Como esse vídeo foi um pouco curto. Eu vou... Hoje eu vou postar quatro vídeos. Porque, sei lá, gente. É melhor. É que eu gosto, gente. De exagerar nos vídeos. E, gente. Esse... É. Talvez. Não vinha cá pra alguns vídeos. Porque, às vezes, eu fico sábio. Hum. Já fico... Já cansada. Né, gente. Então. É. Gente. Eu... Então, gente. Conhece o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou desse like. Se inscreve no canal. Clica no sininho das notificações. Que... E até o próximo vídeo. Tchau. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau.